Fala pessoal, meu nome é Pietro Bernal e eu estou super feliz em anunciar pra vocês o meu mais novo material didático chamado Tudo Sobre Arpejos Eu lembro que nos meus primeiros anos de guitarra, o meu sonho era tocar arpejos igual os meus ídolos Eu tava ouvindo guitarristas como Alex Lairo, Kiko Loureiro, Jason Becker e todos eles apresentavam uma facilidade imensa na hora de tocar os arpejos Seja utilizando a paletada sweep, ligado, salto de corda, tapping Eu passei então a estudar as diferentes técnicas na hora de se executar os arpejos e principalmente como esses arpejos eram construídos no braço da guitarra E aí eu entrei em um universo, cara, porque existem muitas formas de tocar arpejo, existem diferentes modelos, diferentes shapes E eu posso te falar uma coisa? Eu percebi que no momento que eu entendi a lógica por trás dos arpejos Eu notei que eu passei a tocar cada vez melhor Por isso nesse método você não vai apenas decorar os shapes, você vai entender o porquê os shapes são daquela forma E isso faz uma diferença absurda na sua formação musical Depois de dar aulas para centenas de alunos, eu percebi um padrão Muitos alunos tinham o desejo de tocar arpejos de forma limpa, de forma relaxada Mas eles não sabiam como estudar, o que estudar, em qual ordem estudar Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem Pietro, como eu faço para tocar arpejos igual com o Sinister Gates Eu posso dizer que é possível sim ganhar fluência na hora de se tocar os arpejos Mas para isso é necessário seguir um passo a passo, um cronograma E para isso que eu planejei com muito carinho e muito cuidado Essa metodologia chamada Tudo Sobre Arpejos Durante a minha jornada musical Eu percebi que os momentos que eu mais apresentava foco e entusiasmo no estudo Era quando eu estava estudando dentro de um contexto musical Eu nunca gostei muito, para ser sincero, ficar tocando no metrônomo Eu gostava de sentir que eu estava fazendo música de alguma forma E sabe o que é engraçado? Os compositores clássicos tinham o costume de criar estudos Que são pequenas peças musicais que visavam trabalhar técnicas específicas E eu fiz exatamente a mesma coisa nesse curso Eu criei aproximadamente 60 estudos musicais Visando trabalhar as diferentes formas de se tocar arpejos no braço da guitarra Então, dentro desse material, você vai ter o backing track desses estudos Você vai ter o arquivo Guitar Pro e o arquivo PDF com a tabulatura e a partitura Eu te garanto, cara, que é muito mais prazeroso você estudar uma técnica Estudar um assunto Quando você sente que você não está fazendo exercício Mas sim música E isso faz total diferença Beleza? Então deixa eu tocar o estudo pra você agora Vamos lá Eu te garanto, cara, que é muito mais pra você Esses estudos trabalham com as situações mais comuns no dia a dia do guitarrista de rock e metal Dentro do repertório que eu venho estudado todos esses anos Eu percebo que existem alguns padrões Então eu compilei tudo isso dentro desse material Com mais de 70 aulas gravadas Você vai ter uma série de recursos audiovisuais Que vão te auxiliar muito na sua aprendizagem Você finalmente vai desenvolver os arpejos da forma que você sempre sonhou Eu fiz questão de colocar a tabulatura interativa junto com o vídeo Pra dessa forma você me ver tocando E também ter ali em tempo real a tabulatura Mas fique tranquilo Você pode baixar o arquivo Guitar Pro No PDF Caso você não tenha o Guitar Pro E lembrando Você tem o backing track de todos esses estudos Nesse curso você vai aprender os fundamentos teóricos Desses arpejos Lembra aquilo que eu falei? Quando você entende aquilo que você faz Naturalmente você passa a tocar melhor Lembra? Ah tá, beleza A sétra de diminuta vai ser um Si dobrado bemol Tá? E essa tétra de diminuta Ela tem uma característica importante Ela trabalha assim Terça menor, terça menor, terça menor Ela é construída em empilhamento de terças menores Então ela vai ter essa configuração Um tom e meio Tom e meio Tom e meio É muito comum ele utilizar arpejos com salto de corda Então eu criei um módulo específico de salto de corda Ah, o Paul Gilbert também usava bastante salto E eu adoro essa sonoridade da moeda Você também vai aprender como aplicar as extensões dentro dos arpejos E deixar eles com uma sonoridade muito mais rica Muito mais colorida e muito mais interessante E claro, você também vai aprender como tocar as tetras Então se você é um guitarrista que está querendo melhorar tecnicamente Seja a sua palhetada sweep Sua palhetada híbrida Sim, existem estudos de palhetada híbrida dentro desse material Você está querendo melhorar o seu tapping Você está querendo melhorar a sua palhetada alternada Enfim, esse curso tem muito recurso aí Que vai com certeza ajudar você a desenvolver a sua técnica Então é isso Se você quer ser um guitarrista consciente na hora de tocar os arpejos E não ser aquele cara que só reproduz shape Mas não faz ideia do que está fazendo Então esse curso vai te ajudar muito Então é isso Eu convido você a conhecer esse material Que eu produzi com muito carinho Eu gravei todos os backing tracks Escrevi todos os arquivos Guitar Pro Todas as tablaturas Enfim, eu fiz isso pensando em oferecer O material realmente completo Tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo E eu te espero lá dentro do curso Beleza? Tamo junto Valeu!